Então, Mirza, o que ocorreu? Eu vim de São Paulo para Campinas, em Campinas eu achei, achei não, me acharam, né? A Faculdade Teológica Batista, aqui em Campinas, estava precisando de um professor para a História dos Batistas. Eu tinha um curso de estudos sociais somente. E eu falei, olha, eu não tenho teologia, só estudo sociais. E o diretor, que era até interino à época, ele disse, não tem problema, porque você não vai entrar em teologia, vai ser história mesmo. Então, você pode lecionar, sim. E eu comecei, mas eu sempre gostei muito, nasci num lar evangélico, sempre gostei muito de Bíblia, de teologia. Eu falei, ah, não, eu quero estudar mais, eu quero estudar teologia. E comecei a lecionar outras matérias também, né? Na faculdade pequena, os professores vão fazer mestrado, uns foram para a Inglaterra, outros para os Estados Unidos, eles saem, deixam vaga as suas cadeiras, né? E aí abrem-se espaços que a gente precisa ocupar. Então, comecei a lecionar religiões mundiais, apologética, metodologia da pesquisa, geografia bíblica, didática de ensino, várias matérias, e comecei a lecionar a história do cristianismo. Foi estudando a história do cristianismo que eu percebi a ausência das mulheres. Eu lembro que eu estava preparando uma aula sobre Calvino e peguei uma biografia antiga, que era até do meu pai, meu pai gostava muito de ler. Tem livros na minha biblioteca que eram dele, e ele passou para mim, e eu usei bastante para escrever o primeiro livro, que foi minha dissertação de mestrado, sobre a participação da mulher na reforma. E aí eu fui preparar essa biografia e percebi que havia uma mulher, naquele contexto, uma rainha de Navarra. Como Calvino era francês, mas ele fugiu da França, porque ele foi perseguido devido a um sermão que foi pregado na Sorbonne, mas se desconfiou que o autor daquele sermão seria ele, ele foi perseguido e teve que fugir. E ele encontra abrigo lá em Navarra, porque essa irmã do rei, irmã do rei Francisco I, era o rei da época, foi esse Francisco I a quem Calvino dedicou suas institutas. E ela acolhia, ela já era apaixonada pela reforma, já tinha estudado os escritos de Lutero, ela já era uma protestante, porque ela gostava muito dos temas da reforma, da salvação pela fé, de só Cristo salva, só a Bíblia, a palavra de Deus. No reino dela, ela já introduziu a ceia em duas espécies. Os pastores, os sacerdotes, não eram celibatários, eram casados, não vestiam aquelas togas, aquelas roupas, eram roupas simples. Então, ela abrigou Calvino, e Calvino teve tempo de sossego, não somente no reino dela, como em outros lugares, até no reino também de Ferrara, na Itália, onde vivia a sua prima, que era a filha do ex-antigo rei, que passa para Francisco I, o rei Luiz XI, passa para Francisco I, seu primo, porque ele não tinha herdeiros homens. E naquela época, na França, havia a lei Sálica, não era permitido que mulheres fossem rainhas. Então, Renata de Ferrara, que deveria ser a rainha, ela não é o primo dela que assume, e ela vai para Ferrara, ela casa com o filho da Lucrécia Borges, com Hércules Borges, então, um lugar bem hostil, imagine, é o berço do catolicismo romano, é um lugar bem hostil aos protestantes, mas ela, com um coração compassivo, também já tocada pelas ideias da reforma, ela também abriga, Calvino se corresponde com Calvino. Então, essas mulheres nobres, elas contribuíram, porque elas tinham autoridade de serem filhas de reis, de serem rainhas, de serem princesas, elas, com essa autoridade, elas divulgavam a reforma onde elas estavam, e acolhiam reformadores perseguidos. Então, elas fizeram uma grande obra nesse sentido, de dar abrigo aos eruditos e aos reformadores perseguidos.